Bom dia, boa tarde, boa noite, parecendo aquelas galinhas goga da Angola Gente, vocês conhecem aquelas galinhas da Angola? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco E na maioria das roças interiores tem aí aquele monte, né? Ô coisa bonita, pensa um trem bom, é roça, fazenda, mato E quem ninguém mais que poderia estar no mato do que Vanessa Camargo, né? Que tá aqui junto com o Dado Monadeli, tá uma confusão, um peteca aqui em Alto Paraíso Que vocês não tão entendendo, é Provavelmente o rapaz pode ser até expulso do lugar que ele mora E ter que ir morar lá com a Vanessa em São Paulo, meu povo O trem tá brincadeira não Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Portec Já te convido a se inscrever nesse canal, exatamente, ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando, exatamente Vou colocar, olha que coisa bonita, gente, passarinho Vou colocar outro canal aqui embaixo, que é o meu canal Cléo Cofo Porque também é meu Instagram, me segue também lá diariamente Nós temos informações Não é fofoca, imagine Porque aqui ele gosta de fofoca E, gente, o que vocês acharam ali? Antes de eu entrar aqui nesse babado que tá tendo aqui em Goiás, no Alto Paraíso Onde o plantador de ervas mora Hum, plantador de ervas, o dadinho Ai, tô doida prontas camomilas Entendeu? Erva cidreira Nossa, a roça dele é bastante grande, né? Ele tem muitos remedinhos lá E é maravilhoso Gente, o que vocês acham Da Zilu continuar usando o nome Camargo? Exatamente Quem for perguntar pra ela, né? Ela disse que ela usa Porque o ex-marido dela Pediu pra ela ficar com o sobrenome E não quis que ela tirasse Bom, Zilu, depois de tudo que o Zé Botinha fez com você Você ainda obedece ele? Para que tá feio Eu acho Eu acho Que você usa porque você gosta Pra comer xia história, né? O sobrenome Se fosse assim, eu também tava usando até hoje E quando eu fui me separar, o fulano também Queria que eu ficasse usando o nome E eu que não quis usar Eu voltei a usar o nome Sabe? Do meu pai Que é Costa E o meu nome é Antônia Loyola Costa Conhecida como Cleo Loyola Exatamente Moço Eu acho que você tem vergonha De ficar usando o sobrenome do seu pai e da sua mãe Aí vira esse PT Que aí fica usando o sobrenome do Zé Botinha Pra que aí? Já tá separada Já acabou de você casar com o Antônio Como é que vai fazer? É de desentender Mas enfim Feio Ela usa e eu não uso Vocês podem ver que eu sim Sou a Camargo do Sangue Puro agora Porque eu que vivo com ele Mas eu jamais vou colocar Graciele Lacerda Camargo Nunca Porque isso aí é feio, gente Ele tá comigo Tudo é meu Mas o sobrenome eu não quero Deus me ligue Deixa pra ela Pelo menos o sobrenome Como você disse Não é pesado, né? Porque o resto com certeza é Não é verdade, Zilu? Gente, vamos lá, gente A Vanessa Que veio aí Segundo informações Diretamente pro estado de Goiás Gente, tem tudo Que esses famosos colocam nos stories É do mesmo dia não, meu povo Eu mesmo coloco foto minha lá Que não é de hoje Que não é de ontem Foto minha que às vezes até do passado Vídeo meu que eu gravo Quatro, cinco, seis dias Aí eu coloco lá nos stories Entendeu? Do Instagram O povo é tão iludido Que eles acham que tudo Que é colocado nos stories Dos famosos É daquele momento Para com isso Para com isso Eu geralmente Quando coloco no mesmo dia Eu digo hoje é tal, 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 tal Tipo, hoje é sábado Dia 10 Exatamente Nós também em setembro, Roniclé Em outubro Nem ele sabe Perdidos no tempo Nós também em setembro Porque esse dia foi 7 de setembro Ridículo Você, Roniclé Não sabe nem aonde que você tá Rapaz, só em feriado esses dias Você passando vergonha Assim, eu já sabia Entendeu? Mas eu quis fazer uma pegadinha com ele Mentira, mentirosa Mentira Você não sabia Você, ó Precisa dos remédios Então, meu povo Vocês sabem aí que o Dado Anadélio gosta de uma mulher casada, né? E gosta de bater nas meninas Bem lembrar que o último relacionamento Que ele teve Que ele estava casado A esposa dele foi na delegacia Para dar queixa dele Vocês podem olhar aí nos sites De agressão física Ele que também já agrediu Vanessa Camargo Mas, porém, antes Ele estava envolvido Com outra mulher casada E aí teve aquela questão Da paulada na praça, né? A Vanessa que está sendo Muito marcada Em Alto Paraíso Se eu fosse o Zé Botinha Eu ficava de olho, gente Não é brincadeira não O cara já está de marcação Com outra mulher que ele tinha Com outro marido Entendeu? O cara é agressor Gosta de bater nas mulheres Ainda faz apologia Para liberar as drogas Você vê que hoje Ele não colocou lá Nos stories dele E nem ela nos stories dela Por quê? Porque ela está vivendo O grande amor da vida dela Leve, leve, leve Eu acho que o Marcos Boaz Fez certo Foi lá Para ficar com os filhos Para que ela não viesse Para cá e trouxesse os meninos Para ficar junto Com o Dado Bonadeli Né, meu povo? Porque é uma confusão Desse povo É uma complicação Que já está, ó Problema seríssima Aqui em Alto Paraíso Que a qualquer momento O Dado vai ter que Se mudar daqui Por causa dos problemas Que ele arrumou Aqui no estado de Goiás Meu povo Aqui o movimento é forte As autoridades pegam realmente No pé em relação A certas coisas Que o rapaz pratica E eles ficam olhando Para a Vanessa E ficam perguntando Como é que uma menina dessa De família Não é verdade? Que nunca gostou De usar certo tipo de coisa Se envolve com esse cabeludo O cara que planta ervas Ninguém entende nada A mulher gosta Mas vocês acham Que ela realmente Tem que viver esse grande amor? Onde vocês acham Que essa história vai parar, hein, meu povo? Fala para mim Quando eu falo para vocês Que eu pensei que vi tudo E ainda não vi Aí o povo critica Mentira Você tem inveja da gente Só isso que você Não tem fazenda Não tem cagadora Não tem closet Não tem triplex E hoje Até hoje Rony Clay Não te deu nem uma aliança O dado já deu a aliança Para a Vanessa Já está marcando A data de casar Aquele não é bobo? Gente Nós temos que cuidar Do nosso mental Procurando cada dia mais Fazer coisas que realmente Venham trazer equilíbrio Na nossa vida Eu mudei muito Eu mudei muito A Vanessa Que não é nem uma menininha Já é quase da minha idade Né? Mas com muito bostocs na cara Puxa dali Puxa da colher Elas parecem que são novinhas A mentalidade Do ser humano Hoje em dia Não é mais pensar No futuro dos filhos Não é mais pensar No relacionamento sério Não é mais pensar Na família E cada dia A família se destrói Aos poucos E o povo bate palma Eu realmente espero Que Jesus volte logo Porque tem hora que a gente Vê tanta coisa Que acontece no meio Dos familiares Que deviam se abraçar Ninguém é obrigado A viver com ninguém Mas também ninguém É obrigado a machucar ninguém Atrair ninguém Principalmente quando tem Crianças envolvidas No meio disso tudo Depois as crianças crescem Ficam rebeldes E muitos pais Não sabem por quê Não é verdade? Por causa muitas vezes Do nosso mau exemplo Eu pelo menos Tinha 14 anos Quando fui mãe Do Wesley E eu errei muito E hoje aprendo Cada dia mais Com os meus erros A melhorar Em relação A ser mãe A ser vó A ser mulher Não que eu seja perfeita Que eu sou cheia de defeitos E erro todos os dias Eu falo pra você orar Cléola e ola Mas você não quer Você quer vacumbar Aí você começa a passar mal Quando tá falando dos outros Vai orar Que é melhor Do que ficar falando Da vida dos outros É assim meu povo Se vocês começam A falar mal Passar mal Olha nem sabe O que você tá falando Eu disse Vocês entenderam? Então tá bom Esse é o importante Tchau Até daqui a pouco Tchau Tchau Tchau